...12 travas de organização para a abertura de créditos adicionais suplementares ao estamento municipal aprovado pela lei no número antigo de 2013 e de 20 dos 12 de 2013, com fundamento na lei 4.320 de 1964 e no artigo 167 da Constituição Federal e ainda de acordo com a definição contida na lei 9 de 2013, que dispõe sobre as diretrizes as sanitárias para exercício financeiro de 2013. A autorização na hora requerida refere-se ao fato que os recursos consignados a referir também as sanitárias anual aos diversos órgãos secretários e respectivas unidades as sanitárias e gestoras da Prefeitura Municipal demandam alterações a título de suplementações ou vistas que permitem a realização, maximização e otimização da implementação e execução das ações consignadas ao orçamento à carga de direitos respectivos de unidades as sanitárias, correspondente ao serviço público municipal. e avisar os compromissos assumidos com a sociedade por meio de uma ação decidamente orientada para resultados. neste contexto, não pode administrar a propriedade do orçamento ao orçamento ao orçamento ao orçamento, prescindido ao orçamento anual, assim como os instrumentos que permitem a alunçar as propriedações necessárias ao mesmo, postos que possam vir a causar prejuízo à comunidade, em especial no atendimento às demandas e às necessidades da população. excelentíssimo senhor Fabrício Vidal de Ojo Santos, presidente da Câmara Municipal de Angulo, diante do esforço, cito a esta, casa legislativa, autorização para abertura de crédito adicionais suplementares à lei orçamentária em Nibu, conforme o projeto de lei abaixo. na oportunidade de renovarmos protestos de estima e em consideração da comunidade do prefeito municipal de Angulo do Estado da Bahia, de 13 de julho de 2014, o fenômeno Eduardo Maestra. Prefeito. Comissão de Finanças, Orçamento de Fontes, Bom dia a todos. Parecer, a Comissão de Finanças, Orçamento de Fontes da Câmara Municipal de Angulo, o uso de suas atribuições, que são conferidas pelo artigo 47, o regimento interno da casa, o regimento do projeto de lei do ano 19, e ao mesmo que o presidente da província tem a preocupação de medidas adicionais, fundamentais ao orçamento fiscal e à Seguridade Social do município, Aprovado pela venda, vitivina, de 2013, de 2012, 2015, de 20 de 12 de 2013, e mais de 16 de 12 de 14, na prova que diga e da outras fontes, desde a da 5ª e 5ª. Projeto de 2019, 2014, e a 2ª e 15ª, não está bem se visitado, com tanto relativo e sempre nesta data, às 10h, na listagem do salão das orações, e o quadro de declaramento das despesas, BDD. Entretanto, não se sabe mais, não se sabe quais programas, atividades estão necessitando desse salvo, necessitando-se que faz que seja feito um maior avançamento do tema, para que seja colocado em votação. Este é o parecer, esperando esse novo cenário, que diz lá na sessão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 8 de agosto de 2014, Marcos Martins, que diz, relativo, e é o bom dia, pelas conclusões, e é o que você sabe, diante das conclusões. ... ... ... passamos a aula do dia, do parecer da comissão, com o acabamento de servido, gostaria, se a gente diz, então, a quem está sendo a favor, ou com o homem? ... ... ... E o bom dia, eu gostaria do bom dia, da papada, eu queria discutir melhor a matéria, Então eu recebi agora o relatório do semestre anterior. A nossa excelência vai ver que eles utilizaram os recursos para infraestrutura, eles tinham 1 milhão e meio. A infraestrutura ainda usou 3 bilhões, então eles suplementaram mais 1 milhão e meio. Na questão do esporte, o plano de esporte utilizou 4 milhões de mil. Então a infraestrutura ainda vai ver melhor. Então o meu parecer é pela direção, o meu parecer é pela direção. Mas alguém vai discutir o vai ser? Alguém mais vai discutir o vai ser? Alguém? 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 diferente das demais que principalmente é de educação que é uma uma comissão que nos tem que dar maior repasse de finanças do governo federal, não funciona a nossa comissão tem a todo momento atropelado como diz o regimento interno dessa casa que só sai um projeto depois que a comissão se posiciona e vocês o senhor, desculpe dizer, o senhor costuma nos atropelar aqui trazendo o projeto, chegou aqui o parecer depois da leitura antes do parecer chegar a esta mesa e outra coisa, com relação ao livro de arma que não se reuniu o senhor quer mostrar que não está aí na leitura a secretária dessa casa sabe muito bem quem são os vereadores que vêm aqui ver quais são as matérias literárias do plenário então, qual é o livro que vai propagar? o que é o que faz o que a secretária desta casa, senhora Jérgio nos reivindica é o auxiliar para escrever as armas das comissões